Canal Buso dos Fluxo, assustando a concorrência Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas E aí, DJ C4, colecionador de xereca Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma Toma, 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 toma Pica na xereca, pica na xereca, pica na xereca Hoje tem piru pra tu, tem piru pra tua colega Toma, 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 toma Pica na xereca, toma, 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 toma Pica na xereca Vai, vai, desce e se arreganha Que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai, desce e se arreganha Que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai, desce e se arreganha Que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Tito que é putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as perna e toma Toma, 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 toma Pica na xereca, pica, pica na xereca Pica na xereca Hoje tem piru pra tu, tem piru pra tua colega Toma, 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 toma Pica na xereca Vai, vai, desce e se arreganha Que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai, desce e se arreganha Que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai, desce e se arreganha Que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai, desce e se arreganha